É o meu prazer estar em tua presença Eu vou me deleitar, meu coração te adora Eu quero te encontrar, ó meu Senhor Erguer a minha voz, eu vou cantando aleluia 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 Eu vou dançar pra Deus, somente para Deus Vou levantar as mãos e declarar a vitória Pois o Senhor me deu a autoridade De entrar no santuário, dando glória e aleluia Aleluia Eu vou dançar pra Deus Somente para Deus Vou levantar as mãos e declarar a vitória Pois o Senhor me deu a autoridade De entrar no santuário, dando glória e aleluia 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 Boa! O poder, o louvor A glória e honra Ao nome do Senhor Que sofreu Que sofreu Que morreu Nossa vergonha Mas Ele ressuscitou Aleluia 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 Obrigado.